Fala, Virgem! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Sejam muito bem-vindos ou bem-vindas ao canal Magic Oracle. Meu nome é Amanda e se é a primeira vez que você está aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda novamente. Essa leitura é uma leitura válida para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Virgem, para a parte afetiva, pegue aquilo que é ensuar, não ressonada, dê uma olhada nos seus outros signos fortes do teu mapa aqui no canal, certo? Vamos lá, Virgem, para a sua parte afetiva, o que o Tarot tem a dizer? Tarot não, falei besteira. O Animal Spirit vem a dizer para você. Vamos lá? Deixa eu só pegar aqui, que eu acho que a minha vela apagou. Deixa eu ver se apagou aqui a minha vela. Apagou. Deixa eu acender ela de novo aqui, ó. Vamos ver. Ui, agora foi. Agora foi, agora foi, Brasil. Vamos lá, Virgem, boa sorte. Pegue aquilo que ressoar, não ressonada, dê uma olhada nos seus outros signos fortes do teu mapa, certo? Vamos lá. Energia geral para a parte afetiva, emocional também. Energia de vocês. Hacum, que é o Guaxinim, uma energia muito de introspecção, não querendo muita sociabilidade, socialização, ou se vocês estiverem numa relação, até um momento de oscilação. Uma hora brinca, uma hora tá quieto. Uma hora brinca, não consegue seguir um padrão energético. Mais uma. Energia de vocês novamente, energia do rato. É uma energia que fala de muita estratégia também, para poder lidar com esses altos e baixos emocionais. Mas também falando forte também, de que vocês estão tendo que lidar com alguma situação que é desconfortável para vocês, e que os desafia. O crocodilo, energia de água, câncer, peixe, escorpião, podem ter forte no mapa, ou podem estar lidando com alguém desses signos. Gente, minha fala tá um pouquinho complicada, porque lembrando que estamos no Mercúrio Retrógrado até o dia 22 de junho, então fica bem complicado, parece que eu tô com um caminhão dentro da minha boca, não sai. Enfim, então, aqui eu já sinto, no fundo do deck, a gente tem um ovo dourado. Aqui eu sinto que vocês estão lá de vocês aqui, em algum contexto, em alguma situação, tá? Avaliando, meio que até um pouco distantes aqui, pode ser de alguém, de uma relação que não tá muito legal, ou que vocês estão tentando reavaliar aí o que vocês podem mudar. Vocês estão montando estratégias para mudar algum contexto, alguma coisa, tá? É. Estão montando uma estratégia para mudar ou para atingir um objetivo, só que nesse processo vocês precisam se recolher, porque vocês sabem dos altos e baixos emocionais que vocês podem estar vivendo aí. Emocionais, que eu digo, não é nem numa relação, não, emocionais mesmo, tipo, vocês, né? Para vocês não meio que afetarem o parceiro ou a parceira ou quem vocês querem ou se vai rolar alguma coisa. Porque é que eu vejo que tem aqui, ó, alguém chegando na vida de vocês para os solteiros e tem para quem tá numa relação, uma relação boa, e para quem quer reconciliação, tá favorável também. Então, aqui eu vejo uma, assim, eu vou fazer direitinho, eu vou aprender, eu aprendi com alguma situação, eu vou fazer direitinho, eu não quero passar perrengue com essa pessoa, ou eu não quero ter nenhum mais, olha como tá difícil, gente. Nenhum relacionamento complicado mais, eu quero mudar alguma coisa e eu preciso entender o que tá acontecendo, o que aconteceu na última relação. Então, eu vou ficar mais observando, deixando sem realmente algumas situações paradas aí para eu poder ver o que eu posso fazer para pegar esse ovo dourado, tá? Podem ser vocês, pode ser uma outra pessoa, mas aqui a gente tem muito forte energia de vocês. E o ovo dourado me fala do chakra cardíaco. Então, é... São as emoções aqui que precisam ser trabalhadas. Deixa eu mudar um pouquinho. E é porque estoura. A luz baixa dá uma estourada braba. Vamos ver aqui? Três energias para virgem. Três energias para virgem. Três energias para virgem. Para quem está numa relação. Vamos lá, virgem. Três energias para quem está numa relação. Depois eu tiro três energias para quem está solteiro. E claro, para quem está numa relação, por favor. Nossa, eu embaralhei, embaralhei. Essa carta pulou, agora ela veio de novo. O Eremita, a energia de vocês aqui. Realmente é uma energia de avaliar, de parar. Talvez ter um afastamento do parceiro ou da parceira. Ficar um pouco mais dentro de vocês. Estudar as possibilidades de melhorar a relação. E principalmente, encontrar uma grande motivação. Para ver se realmente vale a pena continuar nesse contexto ou não. É vocês tentando identificar o eu de vocês aí. Uh, sete de espadas. Vamos entender esses sete de espadas aqui? Vamos falar besteira. Sete de espadas, página de pentáculos. Olha, aqui eu vejo duas situações para quem está numa relação. Vamos lá. No fundo, a ideia é que a gente tem um dois de ouro. Para quem está numa relação, alguém se tocou de alguma situação, de algum vacilo. Que fez de alguma coisa que não estava muito legal. Podem ser vocês ou pode ser outra pessoa. Mas aqui alguém decidiu. É tipo a energia do Raccoon, essa energia aqui. Tá? Uma energia de recolhimento. É quase a energia do Raccoon. Ó. Quase o Eremita com o Raccoon aqui. Então, é como se vocês estivessem olhando para esse contexto aqui. Ou alguém da relação está olhando e pensando o seguinte. É... Duas situações. Eu vacilei. Eu errei. Eu fiz merda. Então, eu preciso plantar uma nova semente com essa pessoa. Porque eu gosto dessa pessoa. Mas se essa pessoa também não aceitar, tudo bem. Eu vou embora. Certo? Ok. Só que nem se plantar uma nova semente. É aquilo que eu falei. Vocês também estão sendo estrategistas aqui. Para não só cometer os mesmos erros com a pessoa. Com o parceiro ou com a parceira. Mas... É... Para vocês não se machucarem no final disso tudo. E entrar nesse looping de repensar sobre os mesmos problemas. É o que eu sinto aqui. Volto a dizer. Podem ser vocês ou pode ser uma outra pessoa. O parceiro. No fundo do deck a gente tem o página... O dois de ouros. O dois de ouros é uma carta que fala de tendo que lidar com várias situações ao mesmo tempo. Pode ser profissional e afetivo. A vida está um pouquinho desequilibrada para o virginiano. De alguma forma. Ou pode ser que muitos estejam tentando se dedicar à parte profissional aqui. E tendo essa preocupação da relação também. Vou deixar essa carta aqui. E vou clarificar. Deixa eu agora tirar para os solteiros. Vamos lá. Para os solteiros. O que é que nós temos? Para os virginianos solteiros aqui. Virgínianos solteiros. Quatro de espadas. Olha. Entra engraçado. Mesmo praticamente a mesma energia. Quatro de espadas é um momento de descanso para os virginianos. Então, se muitos saíram de uma relação e estão solteiros... Pausa. Recuperar as energias aí. Coraçãozinho machucado. Mais um, por favor. Virgínios solteiros. Seis de copas. Mas eu acredito também que tem um momento de nostalgia. Passando na energia de vocês aqui. A respeito do parceiro que vocês estavam lidando. Tá? Uma pessoa anterior. Ah, mas eu não estou com ninguém. Não tem ninguém. Então, aqui me fala muito forte de que vocês precisam. olhar para as feridas da criança interior de vocês para poder se conectar com uma nova pessoa. Isso aqui está claro para mim. A justiça em... A justiça. Que nesse ponto eu não falo invertida, não. A justiça. Aí as coisas começam a entrar no eixo porque vocês estão olhando para o ponto certo. Então, aqui eu vejo que a justiça divina, uma pessoa bacana, que a gente tem energia de Libra, uma pessoa de encontro de almas aqui, uma pessoa que você sonha, que você gosta muito, ou que ainda está na tua energia, mas você não sabe quem é. Só vai chegar quando você olhar para a tua criança interior. Seja o ex, reconciliação, seja uma pessoa nova, independente do que seja. Só vai chegar quando você curar a tua criança interior, ou pelo menos tiver uma consciência do que a tua criança interior precisa mudar. Precisa... Da onde que precisa curar essa... Ih, gente, é difícil. E vocês entenderam. Mercúrio, retrógrado, não tá ajudando. É... Aonde que essa criança interior precisa ser curada, entendeu? Dentro de vocês. É isso. E no fundo do deck a gente tem o 10 de copas. O... Nossa. O 10 de copas, o enforcado, o 8 de ouros, e o 10 de paus, e o julgamento. Olha, aqui eu vejo que alguém está trabalhando, ou irá trabalhar para um retorno dessa relação. Tá? Tá com saudade do ex, da ex. Aqui eu vejo que tem possibilidade de reconciliação muito forte. Não quero reconciliação. Então você tem que criar sua... Você tem que cuidar da sua criança interior, para não repetir os mesmos padrões que você repetiu num relacionamento antigo, repetir no próximo. Se você não se sente pronto para uma relação, não se relaciona. Mas eu vejo que para muitos tem possibilidade de reconciliação. Reconciliação aqui, tá? Ai, gente, peraí. Pronto. Tá? É que me fala muito de tendo que trabalhar para entender questões da base familiar. Certo, virgem. Vamos lá, virgem. Para quem está numa relação... Vamos ver aqui. Ui! Para quem está numa relação... O ermitão, por favor. O que o ermitão está fazendo aqui? Para quem está numa relação... Nossa! Oito de espadas... Cavaleiro... De espadas. Oito de espadas com o cavaleiro de espadas e o ermitão me falam de uma grande iluminação, de um processo de ansiedade que vocês estão passando, de um... É como se a comunicação entre vocês e o parceiro ou a parceira não tivesse muito legal devido a alguns bloqueios que vocês têm dentro de vocês. Então, a gente tem no fundo do deck o hierofante aqui, energia de touro, tá? Podem ter forte no mapa. Mas aqui eu vejo também a própria espiritualidade limpando seus mentores aqui, limpando algumas situações que vocês não estão muito conscientes, tá? Então, aqui é o momento para você poder conseguir enxergar o que está acontecendo na tua vida, ô virgem, você precisa se isolar. Porque não tem outra coisa. Aqui você precisa se isolar, se afastar do parceiro ou da parceira por um tempo. Para você não responsabilizar quem está à tua volta aí, por causa dos seus problemas, tá? É um afastamento mesmo. Sete de espadas, tá fazendo aqui, por favor. Dez de paus. Dez de paus invertido com sete de espadas. Aqui está falando muito... De que dessa situação vocês precisam tirar uma culpa em cima do outro. E também em cima de vocês. Porque eu sinto que o problema aqui não é que vocês sejam culpados. Culpa. Ah, porque foi verme. Pode ser que alguns tenham sido mesmo. E o outro está se sentindo culpado, achando que o problema é ele. Aí é o momento de reavaliar. Mas o que eu estou sentindo aqui... É que vocês estão se culpando... E estão levando a culpa para o outro... Justamente pelo mesmo ponto. Porque vocês têm coisas do passado, da vida de vocês para resolver. E eu acho que... E eu acho que... Quando eu falo passado, gente... Necessariamente não é um passado dessa vida, não. Ou traumas com pai e com mãe nessa vida. Ou alguma coisa muito além. Que só, sei lá, a constelação familiar ajuda. Sabe mais coisas assim? Três de copas invertido no fundo do deck. Páginas de espadas. Oito de copas invertido. Aqui me fala de algum tipo de bloqueio que você tem. Não, pessoal. Um bloqueio. Opa, caramba, sua. Um bloqueio. Que o parceiro ou a parceira está tendo com vocês. Justamente por vocês não estarem conseguindo ser quem vocês, na verdade, são. Existe uma certa máscara aí. Virgem, tem uma certa máscara em vocês. Eu estou falando para o virginiano aqui. Não estou falando para o parceiro, não. Vocês podem ver seus papéis? Pode. Mas essa mensagem de máscaras... Eu estou falando para o virginiano. Pagem de pentáculos, por favor. Pagem de pentáculos com o sete de copas. Nossa. Eu vejo aqui que vocês têm muitas opções fora da relação. Ou seja, outras pessoas aqui. Mas a Bíblia está pedindo para vocês reavaliarem essa conexão. Volto a dizer. Não porque a pessoa é isso. Porque o problema que eu sinto aqui é que não é muita pessoa. São vocês. Eu estou me conectando com o virginiano aqui. Que é um pouco indeciso. Ou que pelo menos está indeciso. Ah, mas não sou eu. Beleza. Então pode ser o parceiro. Está indeciso. Tem problemas aqui que está jogando a culpa para cima de vocês. Está responsabilizando vocês pelos próprios atos. Então a Bíblia está falando. Olha, se você continuar dessa forma. Você só vai responsabilizar as outras pessoas por atos seus. E você vai ficar sozinho. Oito de ouros no fundo do deck. Carta que fala de trabalho. Rainha de copas. E o nove de ouros invertido. Olha. E a estrela invertida. Eu acho que tem alguém aí que está, meu, tipo... Um pouco desesperançoso de uma união. Por causa de posturas. Eu vejo que tem a ver muito com posturas aqui, tá? Esse é dois pentáculos, por favor. Nove de espadas com dois pentáculos. Aqui tem uma mente muito perturbada. Muito confusa. Não sabe o que quer. Uma mente desequilibrada. Virgem. Podem ser vocês. Ou pode ser o parceiro de vocês. Mas aqui a coisa não está saudável. E alguém precisa parar alguma situação. Para cuidar de si. Se você acha. Se você sente que é você que não está bem. Que é você que não está bem. E você quer parar essa situação. Para não magoar o outro. Faça isso. Mas se você acha que é o parceiro. Ou a parceira que não está bem. Você não pode se manter num contexto. Para tirar vantagem da pessoa. Você vai deixando. A pessoa fala que está mal. Aí você vai ignorando. Cara. Isso é um karma para você. Isso é uma responsabilidade para você. Então o ideal é que você faça pela pessoa. Que o outro não está conseguindo. Olha. Então é melhor. A gente terminar. Tá. Pode te doer. Mas aqui está pedindo para você ter responsabilidade. Tá virgem. Eu volto a dizer. Estou me conectando nesse momento com virgem. Não se responsabilize por aquilo que você não tem como segurar. Quatro de espadas para os solteiros. Quatro de espadas para os solteiros. Rei de copas. Quatro de espadas com rei de copas. Tem alguém aqui pensando em alguma conexão com alguém. Pode ser alguém do elemento água. Câncer, peixes ou escorpião. Está analisando esse contexto. Pode ser alguém do passado. Alguém que está chegando. Alguém que vocês conversam. Dez de espadas invertido. Então pode ser alguma coisa que remeta ao ex aqui. Pensando muito na pessoa que terminou com vocês. Ou vice-versa. Vocês terminaram. Ou pelo menos ainda não aceitou o fim de alguma situação. Pode ser que tenha terminado. Já tem um ano. Dois anos. Três anos. Mas tem alguém que precisa soltar. Sabe por que você não está aqui? Para quem está em uma relação. Agora só um parênteses. Falta honestidade com vocês mesmos. Quando vocês não são honestos com vocês. Vocês não estão sendo com outras pessoas. Por isso que eu falei de máscara. Por favor. Seja de copas aqui. Por favor. Acho que vocês entenderam o que eu disse. Não é honestidade. Falta de honestidade. Está traindo. Não tem nada a ver. Vocês não estão sendo verdadeiros com vocês. Igual aquela música do Baco. Se eu minto para mim. Imagina para você. Meu bem. Vai ser o título desse vídeo. Se eu minto para mim. Imagina para você. Meu bem. É isso. A pessoa não está sendo verdadeira com você. Com se mesmo. Você não está sendo verdadeira com você. Do que você quer. E fica tentando manter um contexto. Aí você está fazendo mal a outra pessoa. Sem. 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 Às vezes sem maldade. Mas aí acaba fazendo mal. Tá? Esse seis de copas está aqui. Para os solteiros. Virgem. Ui. O carro com seis de copas. Novamente energia de câncer aqui. O nove de copas. No fundo do deck. Olha. Aqui está falando de nova pessoa. Entrando na vida de vocês. Mas me fala para virgem. Uma. Uma possível reconciliação. Com alguém de câncer. Peixes. Muito forte energia de câncer aqui. Muito forte energia de câncer. Muita celebração. Troca. Tá? Eu acho que no início vai ser um pouco mais assim. Essa reconciliação. Reconciliação muito mais voltada para a parte sexual. Casual. E a coisa vai subindo. A justiça. Tá fazendo aqui por favor. Três de paus com a justiça. Para quem está solteiro. Tá pensando em ex? Eu acho que o ex volta mesmo. Há muitos. Aqui tem reconciliação. Muito forte energia de reconciliação. Novas possibilidades. Mas aqui a gente tem energia de libra. Também muito forte. Como algo predestinado. Justiça divina para vocês. Pode ser com outras pessoas também. Independente se a reconciliação está super favorável. Certo? Virgem. E no fundo do deck. Seis de paus também. Energia da vitória. Tá? Energia da vitória aqui. Energia de libertação. Energia de cura. Então aqui está falando. Ó. E o hierofante também no fundo do deck. Uma situação predestinada. Quatro de copas. Quatro de paus. Tá. Essas duas cartas aqui. Me falam de que vocês só precisam tomar cuidado. Possivelmente. Em espalhar essa novidade. Ai. Meu ex voltou. Minha ex voltou. Vai e espalha para todo mundo. Então isso aqui precisa ficar. Porque fofoca é o que mais pega vocês aqui. Vamos ver esse dez de copas aqui. Tá super favorável. Essa energia dos solteiros aqui. Alguém voltando para a vida de vocês. Dez de copas. O que é que dez de copas? Olha isso aqui. Vou aceitar. Nove de copas. Dez de copas. Desejos atendidos em relacionamento. Então aqui a gente está falando de uma união. Nova. Ou uma possível reconciliação. Sim. Está favorável. Tá. Muito favorável. Muito favorável. Estava me falando muito do mês sete. Essa pessoa voltando firme. É. É. Uhum. No fundo do leque a gente tem a lua invertida. E o rei de terra. Ele é de vocês aqui. Então pode ser vocês correndo atrás dessa pessoa. Ou pode ser uma outra pessoa correndo atrás de vocês. Ou uma pessoa nova correndo atrás de vocês. Mas é uma pessoa que eu sinto que vai falar o que pensa aqui. Vai abrir o coração. Vai falar. Vai abrir tudo as claras. E essa pessoa lá vai falar. Certo? Vamos ver com o baralho cigano. Calma. Para virgem. Numa relação. A morte. Olha. Aqui está falando muito no mês de agosto. Vocês tendo que tomar possivelmente um tipo de decisão. Olha. Mês oito. Agosto. Mês oito. Agosto. E a gente está em junho, né? Junho. Julho. Agosto. Então dois meses. Tomando decisões. Talvez seja difícil. Abundância aqui. Alguma coisa cresce que vai fazer com que vocês se motivem ou a não ficar nessa relação. Eu não sei. Eu não estou sentindo que essa relação está saudável para vocês. Eu acho que tem muito uma questão de dinheiro envolvido também. Vocês precisam focar aqui. No fundo do deck a gente tem os ventos. Então eu sinto forte, 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 forte. De que realmente a vida está levando vocês para uma outra energia. E vocês precisam encerrar um só. Ai, está coçando. Mercúrio retrógrado. Não ajuda. Ai. Nossa. Vamos lá. Agora para quem está solteiro. 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 A criança. Olha que saiu criança aqui de novo. Falei alguma coisa relacionada à criança interior. Está batendo. Mesma coisa aqui. Para quem está solteiro. Mas também me fala de conexão de almas. Confirma o que eu estou falando. A cigana não me fala de que tem um encontro de almas aqui para acontecer. Uma pessoa que você já conviveu em outras vidas. Ó, aqui está reforçando. Deixa eu ver. 9, 10, 13, 9, 10, 19, 20, 21, 22. 22, 4. Olha. Agosto ou setembro. Essa pessoa pode chegar. Ou nesse mês. Porque a gente tem a carta da chave aqui. Então pode ser um reencontro esse mês ainda. E mais uma. A torre. Energia de Yansan e energia da cigana aqui também. Me fala de que... A coisa deve começar através de redes sociais. No fundo do deck a gente tem o sol. O Brasil virgem. Favorável. Muito favorável aqui virgem. Muito favorável. Pode ser uma pessoa que mora distante. Nossa. Uma pessoa que vai... Nossa virgem. Tem muita coisa aqui para acontecer entre vocês. Padilhas. Vamos ver com as padilhas? Padilhas, padilhas. Para quem está em uma relação. Espiritualidade maior. Alegrias e comemorações. Casamento feliz. Mas eu sinto aqui que tem a ver muito com vocês. Tendo que aproveitar os melhores momentos. Momentos bons com vocês mesmos. Também. Não é só nessa relação. Vocês estão focando muito na relação. Vamos ver agora para quem está solteiro. É um casamento com vocês mesmos aqui. Não tem a ver com casamento... Casamento... Com parceiro, com a parceira. Vamos lá. Agora uma mensagem para os solteiros. Embaraços e dificuldades. Notícias... Ui! Jesus! Casamento! Agosto. Agosto, setembro que eu falei. Notícias. Desculpa, gente. Mercúrio retórico também. Notícias breves. Gente, tem alguma coisa dificultando o caminho de vocês para vocês se encontrarem. Ficar tudo bem. Mas eu vejo que tem um encontro e um reencontro aqui. No fundo do deck, melancolia e tristeza. Também cuidado. Talvez seja que essa pessoa esteja também num processo de... Como eu falei. Ou vocês num processo de... Tcharam! Reclusão. Ficar fechadinhos, hein? Certo, virgem? Em breve tem mais vídeos aqui no YouTube, ó. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.